Caralho, meu irmão. Tá achando que é bobeira? Não é não. Bom cabracito. Salve, salve, família. Aqui, Skiz e Bitch na vó, naqueles piques, naquelas crocantes, pra aquela reação, tá ligado? Chama a vinheta, ó. Esquece que o Lorde tá aí. É da City. Antes do play, tá ligado? Deixa o like, se inscreve, se não for inscrito, me segue. Nesse seu like vai estar pressionando a tela do seu YouTube de cada dia. Se tu tiver vindo pegar um beat, tem um link na descrição da loja de beat. Se quiser me ajudar aqui a melhorar o canal, dando mais qualidade de áudio, colocando o microfone, a gente pode fazer uma vaquinha online aí, se quiser fortalecer. Valeu. Seja bem-vindo. Os novos integrantes dessa família que vile esse aqui. Eu esqueci de agradecer a todos os que estão vindo. Muita gente. Então vamos pra esse play. Let's go, 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 let's go. O que é isso, hein, Noixig Lorde? Bem... Bem cedo. Eu já sabia. Mas aí ficou velho e esqueceu, né? Deu Alzheimer. Sacanagem, família. É pilha, hein? Fala que eu tô falando merda do som do maluco. Cara, ainda tô dando ideia. Esquece. Apaga, papai. O que é isso? Noixig, parece até o DK de longe. Porra. Que beat. É. Porra, fica estranho. Chega em casa, ela quer me dar poça. Fala pra eu não tirar meus cordão, ó. Bem cedo eu já sabia o que era a arma, o que era as drogas. Já cobiçava o luxo, as notas, faço de tudo pelo meu conforto. O beat é muito foda, mas essa virada ali eu não curti. Fica meio estranho, mas mais sombrio... É assim, esse é a pegada. E fumando balão? É, 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 é. Mano. É assim. Ei. Caralho. Caralho. Ele tem um voo arrastadão, né, que dá uma esticada. Ele rima, às vezes não rima, tá ligado? Preparado. Preparado. Azai de quebrota. Mandar. Não tem dinheiro sujo. Sem muito... Mas até que nesse som tá bravo. Os menores cheios de ódio. Tem cuidado com as palavras. Elas podem causar seu óbito. Lembre-se, você não é o óbito. As balas já se acertam, óbvio. Alguém vai ter que reconhecer o povo. Sim. Olha só, desliza o bicho. Ai. Isso é... Porra. Au. Ui. Nem percebi a virada do beat ruim, mano. Ai. Ei. 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 Legal. Ei. Não ainda. Ei. 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 Elezão, mano. O bicho de ARD. Caralho, que bicho, irmão. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Amassou feiosamente A cara do indivíduo Engoliu o beat, Lord Pra mim engoliu o beat Mas como é que vocês acharam aí, família Deixa o like, se inscreve Pra fortalecer aí, ativa o sininho Seja humilde sempre Fica com Deus e até a próxima